Sempre deu pique, sempre deu animação com vocês aí no palco do Cabral, MC Bola! Alô Cabral! Alô Zona Leste! É o Jorge, baga! É o Jorge! Quando chega na balada, sempre chama a atenção Pela sopa que ele veste a grossura do condão Deixa os mazerapapa, sempre com muita matura O uísque com o Red Bull Trata todo o seu respeito, isso já é de costume Na boca das vagabundas, ele joga o lança perfume Gosta de ostentação, e não vê problema o boom A novinha se coloca pra ela, não é e um Patrocina putaria, se derrete É o Jorge, é o Jorge! Considerado e respeitado, com ele ninguém se mete É o Jorge, é o Jorge! Mas patrocina putaria, afina é se derrete É o Jorge, é o Jorge! Considerado e respeitado, com ele ninguém se mete É o Jorge, é o Jorge! Quando chega na balada, sempre chama a atenção Pela sopa que ele veste a grossura do condão Deixa os mazerapapa, sempre com muita matura O uísque com o Red Bull Trata todos com respeito, isso já é de costume Na boca das vagabundas, ele joga o lança perfume Gosta de ostentação, e não vê problema o boom A novinha se coloca pra ela, não é e um Patrocina putaria, afina é se derrete É o Jorge, é o Jorge! Considerado e respeitado, com ele ninguém se mete É o Jorge, é o Jorge! Alô, Nego do Elba, alô, Jorge! Vai lá, vai pelo convite, segura a DJ! Em memória ao mano Johnny, que se foi na semana Em memória ao Juan, meus parceiros de verdade Esse show eu dedico a eles Menor de idade se envolve desde novinho De felinoi nem quer saber do Roldinho Quer ter dinheiro, quer ter luxo e mulher Completar a maioridade e dirigir Assim que é O certo é certo e o errado é cobrado No dia a dia não tem plano pra safado Não cresço o olho, quero que cruze a diante Vida no que me foda Deixa eu Vê se me erra Se me engano O mar vai já tá no papel Explosivo é de gel e não pode ter falha Passos de mão tão atenta Qualquer movimento desvém da muralha Na fuga vem os condensão e descura Na mão vão mantendo a postura Pode avisar bem se serve que o meu AR Bota a viatura O tabuleiro montado, esquematizado para a hora cá Os braços de adora na pista Valeu pro Santista pra vir com o Lebar Se tá tudo certo na banca Vou na areia branca buscar o Juan Pra quem ligou, fiz vermelho Vem vindo, nem negou e o Talibá Agora com time completo A minha guia falou no radinho Vamos pra cima agora Chegou a nossa hora É o resgate do amarelinho Família, disciplina, capa é o cabulezo De criminoso A banhe da tira, mané Se tem que tá contra nós